Vamos acionar quem agora? O divino? É o Fred Silveira. Fred Silveira chegando agora, uma mulher pediu ajuda para encontrar o marido que desapareceu na rodoviária de Goiânia. Como é que isso aconteceu? Fred, conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você que nos acompanha. Pois é, um caso envolvido em mistério, viu? Porque essa família, esse casal, eles só estavam passando por Goiânia. Eles vieram de Natal, estavam em direção Santa Catarina, e aí o seu Carlos parou aqui na rodoviária e saiu da rodoviária pra tomar uma dose de cachaça, porque ele gosta. Só que o que que acontece? Ele simplesmente desapareceu. Isso aconteceu ontem, dona Noemi, até que é ao meu lado, é esposa que já tá casada há muitos anos, mais de 40 anos com o seu Carlos, e ela me contava que isso nunca aconteceu. Ele nunca saiu e desapareceu assim? Nunca, nunca desapareceu. Ele nunca saiu de casa, nem quando a gente viaja, ele também nunca sumiu. É a primeira vez. A gente chegou de Natal ontem, de 3 horas, eu comprei as passagens pra Santa Catarina, Itajaí, onde minha filha mora. E quando foi de umas 5h30 pra 5h40, ele me pediu 10 reais pra tomar uma pinga, como ele diz. Me deu 10 reais pra tomar pinga, eu fui e dei. Fiquei ali com as bagagens e esperando. Por certo, ele tá dando mais um tempo, que o ônibus ia sair de 15h pras 10h da noite, e esperei a noite ceia, aí eu fiquei desesperada. Aí já procurei a polícia, já dei queixa da polícia, os telefones nos grupos, já tá tudo. E eu não sei mais nem o que é que faça, eu tô dormindo aqui na rodoviária, eu não tenho família aqui, não tenho parente. Sou de Natal, muito longe, e eu não sei mais o que fazer. Agora, ele tava usando, quando sumiu, uma bermuda azul jeans, camiseta polo cinza, ele usava um boné preto e tava de tênis quando desapareceu ontem. A senhora estava na rodoviária com ele, só esperando o outro ônibus, ou seja, vocês estão só passando por Goiânia. A senhora não veio pra Goiânia, é indo pra Santa Catarina, pra casa da filha da senhora. O seu Carlos, ele tem algum problema de saúde, que a senhora saiba, algum problema que ele tem esquecimento? Até ontem, ele não tinha não. Só que quando a gente entrou em Goiânia ontem, ele disse, a nossa filha mora aqui, em... Goiânia. Como é? Goiânia, aqui na capital? Ele disse que ela morava aqui, confundiu. Confundiu com... É, agora me diga uma coisa, a senhora hoje tá desesperada, a senhora inclusive agora há pouco conversando com a gente, dizendo que ele achou que tinha chegado em Cuiabá, só que na verdade ele desapareceu e agora a senhora pede ajuda, né, pra quem tiver informação. Tô pedindo ajuda a todos vocês, em nome de Jesus, ajude, ajude, ajude a achar meu marido, em nome de Jesus, que eu tô desesperada, não sei o que fazer, mas não, não tenho ninguém aqui. Meu filho já tá apavorado, desesperado, eu não sei mais a quem contar, já contei com vocês. Quero ter uma maior fé em Deus e vocês, que vocês vão achar ele, vão encontrar ele, gente, vocês que virem ele, ele quando ele tá sem beber, ele fica assim tremendo, porque já tá o vício. Ele tem problema com álcool? Tem. A senhora acha que ele pode ter bebido a mais e de repente... Não, porque ele, assim, ele pega tão ligeiro, tão rápido, a bebida, que ele já tá muito coisado, que ele toma três, quatro, dois, já fica... Agora ele tá com um problema de tremedeira. Ô, Loares, e o meu retorno caiu contigo, eu não tô te ouvindo, mas eu vou encerrar a nossa participação aqui pedindo ajuda pra qualquer pessoa que encontrou o seu Carlos. Eu vou repetir as roupas que ele utilizava quando desapareceu. Ele tem 64 anos, estava de bermuda azul jeans, camisa polo cinza, boné preto e tênis quando desapareceu. A gente tem um telefone de contato, quem tiver também pode entrar em contato com a polícia, ela já procurou a polícia. Nós estamos aqui na rodoviária de Goiânia. Dona Noemi está dormindo aqui na rodoviária. É, o Fred Silveira, então, trazendo aí, né, se você viu aí na região da Praça do Trabalhador, da 44, rodoviária de Goiânia, né, pode ser que ele esteja perdido, né, pode ter acontecido alguma coisa com ele. Então, se você viu esse homem, atenção, tira a foto da tela da TV e anote esse número, né, 84, que é o DDD lá da região de onde a família é, 98172-0008. Ela está no terminal rodoviária de Goiânia, porque eles não vieram para Goiânia. Eles estão de passagem por Goiânia em direção à Santa Catarina. Então, se você viu esse homem, né, na região ali da rodoviária de Goiânia, por favor, procure a mulher dele. Ela está no terminal rodoviário de Goiânia. Então, aí está o telefone, está a foto dele também, caso você tenha visto ou tenha alguma informação, você que trabalha na região do centro, você que tem comércio, você que circula, né, na rua, aí na região, né, você pode entrar em contato através desse telefone que está na sua tela. Obrigado, Fred.